A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículo 6 a 11 Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus observavam Para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio Ele se levantou e ficou de pé Jesus disse eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado o bem ou o mal Salvar uma vida ou deixar que se percam Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor E disse ao homem estende a tua mão O homem assim o fez e a mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus As mãos podem se abrir ou podem se fechar Elas se abrem para dar e se abrem para receber Mão fechada não recebe mão fechada não dá nada de si mesmo Como viver a palavra do evangelho de hoje Estamos começando uma semana de trabalho Pedir abre senhor essas minhas mãos Que para tudo guardar se fecham Como diz um hino da liturgia Abre senhor essas minhas mãos Abre as minhas mãos Para cumprimentar os outros Para receber, para doar, para acenar, para afagar Para erguer Abre senhor essas minhas mãos A fim de que elas possam Ser parecidas com as tuas mãos Aquelas que foram marcadas Com os clavos na cruz Aquelas que se estenderam para abençoar Aquelas que foram mostradas aos apóstolos Após a ressurreição Abre senhor essas minhas mãos Para que essa semana seja diferente Para que nesses dias Com a graça Eu seja capaz de viver A tua palavra de amor A tua palavra que é palavra de vida eterna A tua palavra e é palavra de amor A tua hora e é comum A tua palavra e a tua palavra A tua palavra e a tua palavra Obrigado.